Fala combatente, sejam muito bem-vindos, faz tempo pra caramba que eu não faço vídeo aqui no carro e vocês já estavam me cobrando aí, tenente, faz vídeo no carro que a gente curte, que fica massa, o senhor fala umas paradas massa, então vou gravar aqui alguns vídeos enquanto eu tô indo lá pra Fazenda, vou gravar alguns vídeos, não sei quantos, mas falando sobre alguns temas aqui que eu sei que são importantes pra vocês, e essa semana eu tive uma live lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue no Instagram, já bate a cabeça na parede aí várias vezes e começa a me seguir lá, Thiago Henrique Underline Elite 1000, a bike ali atrás, tá vendo? Vou dar uma pedalada esse final de semana, e eu fiz uma live lá com o professor Natan, acho que você segue o professor Natan, se você não segue, procura lá no meu Instagram e começa a seguir, que o cara é muito foda, muito gente fina, e ele me perguntou uma coisa bem interessante, ele me perguntou assim, o que é que eu costumo ver nos alunos que são aprovados, né? Quais as características que eu vejo nos alunos que são aprovados? E eu falei algumas coisas, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês, porque eu acho que é muito importante, não somente nas, eu vejo isso não somente nas pessoas que são aprovadas em concursos públicos, mas em pessoas que atingem o sucesso em várias áreas da vida, né? Não somente no concurso público, tá? A primeira coisa que eu vejo com muita frequência é a capacidade de visualização, é a pessoa conseguir observar o futuro mesmo antes dele acontecer, lógico, né? O futuro ainda não aconteceu, mas o que acontece? O cara que está estudando, ele consegue ver que ele vai ser aprovado, ele consegue acreditar nisso, pra ele isso já aconteceu, o estudo dele é só uma parte, é só um degrau que ele tem que passar, é só uma fase, então muitos jovens não conseguem ter essa autoconfiança, isso é outra característica também da galera que é aprovada, ter essa autoconfiança pra conseguir enxergar a sua aprovação, você tem que enxergar a sua aprovação, você tem que acreditar na sua aprovação, você tem que acreditar que é possível sim, porque se outras pessoas conseguiram, você também consegue, então a primeira característica que eu vejo é essa, né? O cara consegue enxergar além daquele momento de dor, daquele momento de sofrimento, daquele momento chato que ele está vivendo, ele consegue visualizar o futuro. A segunda coisa que eu observo também é a questão da disciplina, cara, o cara tem que ser disciplinado, se você quer ser aprovado num concurso público, se você quiser fazer qualquer coisa grande na sua vida, você tem que ser disciplinado, e o que é disciplina, tenente? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, quando tem que ser feito, não importa se você quer ou não, independente se alguém está te fiscalizando ou não, independente se você quer ou não, você tem que fazer, isso é ter disciplina, e eu enxergo muito isso nas pessoas que são aprovadas, o cara é disciplinado. E outra coisa também, uma terceira coisa que eu enxergo é organização. Organização, cara, não tem como você estudar sem ser um cara organizado, não tem como, você tem que ser organizado, por isso que eu sempre indico que você siga uma planilha, que você determine lá qual que é o seu local de estudos, qual que vai ser a sua rotina de estudos, você tem que seguir uma porra de um cronograma, cara, não tem como, né? Os nossos alunos, por exemplo, que são alunos do Elite 1000, lá a gente tem o nosso cronograma, aliás, a maioria dos nossos alunos, eles sempre elogiam no nosso curso a organização, de você ter lá um cronograma certinho para você assistir às aulas, isso é fundamental. Então, são características, cara, que se você não tiver, fica muito, mas muito, mas muito difícil de você alcançar a sua aprovação, mas é muito difícil mesmo, tá? Outra coisa, que cara, se você quer ser aprovado, você vai ter que desenvolver ao longo do tempo, é uma resiliência mental, né? É uma mente mais calejada, não ficar, porra, sofrendo com a... Ah, eu ouvi a opinião de tal pessoa e ela falou que o que eu tô fazendo tá errado, ah, meu Deus do céu, será... Cara, você tem que calejar mais a sua mente. E como que faz isso, Tenente? Só com a prática, não tem um curso, uma fórmula, um segredo que vai fazer você ficar com a mente mais forte, né? Ficar psicologicamente mais forte, mais resistente, não tem essa fórmula, tá? Aliás, se você... Deixa aqui nos comentários o que é que você pensa sobre isso, né? Como que a gente constrói uma mente mais forte? Pra mim, é a prática, pra mim, é a consistência, pra mim, é a disciplina, pra mim, é fazer o que tem que ser feito, o quanto tem que ser feito, independente se você quer ou não, independente se alguém tá te motivando ou não. É isso que vai fazer você se tornar uma pessoa mais mentalmente forte. Então, são essas algumas das características que eu levo pra minha vida, tá? E que eu venho aprendendo com o tempo. Eu não nasci sabendo essas coisas, né? Conhecendo essas coisas, aplicando essas coisas. Não, cara. Eu fui um péssimo aluno do ensino fundamental, como você sabe, no ensino médio e tal, mas eu consegui a minha aprovação através do desenvolvimento dessas características que eu passei pra você, tá? Então, ó, deixa o seu like, cara, se inscreve no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não tá inscrito no canal. E se possível, compartilha aqui, espalha essa mensagem pra outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Tranquilo? Fé na missão, vou gravar um outro vídeo aqui na sequência. Você vai ver aqui no canal, vai ter uma sequência de alguns vídeos aqui, seguindo pra fazenda, aproveitar a inspiração aqui pra gravar pra você. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.